A garantia é de um ministro e em tom afirmativo. Sim, este é também o tempo de iniciar uma discussão técnica e rigorosa em torno da construção de uma barragem no rio Ocresa. O primeiro afluente do Tejo na sua margem direita. O Governo vai pedir um novo estudo para a possível construção da barragem do Alvito depois de o projeto que chegou a ser lançado em conjunto com a EDP ter sido suspenso pelo Governo de Passos Coelho e enterrado vez pelo de António Costa. Certo, para já, é que o projeto será diferente do anterior. Não falo o velho projeto da barragem do Alvito, pensado para a produção de eletricidade, mas de uma barragem pensada para a regularização do rio Tejo e, como tal, com uma dimensão significativamente maior. Matos Fernandes deixou estas garantias na Comissão de Ambiente da Assembleia da República que, duas semanas antes, tinha apontado esse mesmo caminho na visita que fez a vários conselhos servidos pelo Tejo, como Cachal Branco e Vila Velha de Rodão. Portugal tem de ter capacidade para regularizar os caudais do Tejo desde a sua entrada em Portugal, com evidentes ganhos ecológicos e para a estabilidade dos seus usos diretos e indiretos. Temos já hoje essa capacidade ajusante da Foz do César, não a temos a montante, mesmo com o esforço já concretizado os caudais mínimos diários de Fratel e Belver. A decisão quanto à barragem do Alvito deverá ser conhecida dentro de um ano. Serão em breve dadas as indicações à APA para iniciar uma primeira avaliação para esta barragem e Albufeira. Sabemos bem os impactos ambientais que a mesma poderá provocar e, por isso, de forma absolutamente transparente, eles terão de ser pré-avaliados com o propósito de, no máximo de um ano, podermos estar em condições de tomar uma decisão. PS, PSD e CDS saúdam a decisão, mas há também leituras eleitorais. Segundo porque sabemos reconhecer quando o Governo está no bom caminho e, portanto, quer saudar a intenção do Governo de avançar com a barragem do Alvito, apesar de a mesma já não ir ser feita no seu consulado. Construir uma barragem no Ocresa, não para a produção de energia elétrica, mas para a regularização do caudal do Rio Tejo, diferente da ideia da barragem do Alvito, demonstra um Governo atento aos problemas reais do território e às alterações climáticas. É-se que, finalmente, a barragem do Alvito irá, não a que estava prevista, mas uma que seja necessária, que se tenha de estudar para isso, avançar. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se isto é uma decisão, de facto, para colocar no terreno ou se é apenas um anúncio em vésperas de eleições. Eu não falarei mais disto até o dia das eleições para não incomodar a consciência de ninguém. Aquilo que eu disse é que vale mesmo a pena fazer este trabalho. Um trabalho do qual se esperam resultados no prazo de um ano. Mais um num projeto que tem décadas de espera.